Qual é a avaliação da Featurecon 2024? Bom, a gente vê que a dinâmica de mercado é cada vez mais transformadora em termos de todos os segmentos. E a gente vê que a conectividade está presente nas mais diversas verticais. Seja ela em termos de aplicações habilitadoras de novas aplicações, mas também de revisão de processos de eficiência e assim por diante. Então a gente vê cada vez mais a presença de representantes de outros segmentos da economia e da indústria aqui dentro do Featurecon. Não mais apenas aquele modelo de vamos trabalhar sobre arquitetura de rede ou tecnologias associadas à rede, mas é muito mais em termos de aplicações, serviços novos e principalmente novas formas de você monetizar as redes de comunicação. Pois é, a gente percebeu aqui, e esse foi um assunto em quase todos os lugares, a monetização do 5G. Como monetizar o 5G? O que você entende? Bom, eu entendo muito que passa por novas aplicações. Até o conselheiro Arthur, logo na abertura, ele falou muito sobre isso, né? Sobre o serviço de valor agregado, né? E cada vez mais, a gente teve um momento, quando se introduziu lá atrás, o 3G, onde se falava muito disso. Aí, deu uma baixa e tal, e hoje a gente está nessa retomada grande. A gente teve aqui diversos expositores presentes, mas também debatadores, falando justamente sobre essa questão da monetização através de serviços de valor agregado. Não só o que a gente já conhece, como streaming e outros serviços desse tipo, mas principalmente serviços para tornar mais eficiência toda a cadeia produtiva. Por exemplo, monitoramento de supply chain, questões associadas à segurança, para você realmente melhorar a questão do retorno do prêmio do seu seguro. Então, uma série de elementos que a gente enxerga, né? Que tornam a sociedade, para tornar a sociedade mais resiliente, frente às suas variações dentro dessa dinâmica louca que a gente está vivendo hoje, né? Com muitas transformações. Eu sempre disse, a pandemia, estava dizendo outro dia, a pandemia, ela acelerou a transformação digital, mas acelerou muito fortemente. Agora, nós estamos começando a digerir essa transformação digital. E é isso que a gente viu muito aqui. Várias empresas vindo buscar novas ideias de como tratar essa super transformação que elas fizeram digitalmente nas suas empresas, mas que ainda estão enfrentando uma série de entraves, desafios. E essas oportunidades, elas estão transformadas aqui dentro do Fichacom com uma nova dinâmica de mercado. Então, a gente vê as MVNOs, por exemplo, né? Olhando o mercado de uma forma diferente, que não somente prestaram o serviço de operadora virtual, mas também como integradoras de soluções para a ponta, para a corporação e assim por diante. Quando a gente, vamos falar do copo meio cheio, meio vazio. A pesquisa da ONG, né? Divulgada aqui, colocou que o 5G está em 13% de mercado. Você tem o copo cheio de dizer, já está em 13% e você tem o copo vazio que diz assim, poxa, mas só está em 13%, né? Do ranking nacional. Como é que você entende? É uma porção meio dupla, vamos chamar assim. Primeiro, a gente teve um sucesso muito grande com o 4G. E o 4G atende a, eu diria que, a 90% dos casos de uso que a gente tem, tá? E até eu fiz esse comentário ontem, né? Quando eu falei assim, ah, por que o 3G caiu tão rapidamente? Foi porque o 4G foi muito bem sucedido e as aplicações evoluíram de tal forma, aquelas aplicações que rodavam no 3G, que elas começaram a falar, o 3G não me aguenta mais, eu preciso do 4G. O mesmo não está acontecendo tão rapidamente com o 5G. E aí é a parte do copo cheio, né? Que a gente tem uma ampla oferta de oportunidades que aparece no mercado, né? Em função dessa possibilidade, das possibilidades que o 5G traz. Seja na questão de conectividade massiva, a gente vê isso nos portos, a gente tem conversado muito com o pessoal do segmento de portuário, onde você não vai só conectar as máquinas, conectar os guindastes, conectar os containers, mas conectar também cargas individualizadas para que você possa fazer um traqueamento melhor. E com isso, chega um momento que o 4G não consegue atender e aí você tem que partir para um 5G. Os elementos também, a gente sempre fala, né? Que o Millimeter Wave ainda não entrou, né? E o Millimeter Wave, ele traz para o 5G, dentro do 5G, grandes possibilidades. Por isso que eu falo assim, falar do 6G hoje, né? É um pouco de exagero, porque eu ainda preciso ter o 5G Millimeter Wave para aí sim eu confirmar alguns casos de uso que estão sendo falados que são realmente killer applications para o 5G e que você só vai conseguir viabilizar quando você tiver o Millimeter Wave. Então, são elementos que a gente começa a compor, porque quando você começa a falar de 5G, o pessoal fala assim, do 5G lá da base. Eu estava ontem falando com um provedor aqui, né? Ele falou assim, eu ainda para viabilizar a minha rede 5G, eu preciso do 700 Mega operacional. Então, a gente precisa resolver esse problema do 700 Mega, né? Que ainda a gente não tem uma solução muito clara, né? Bem definida, para que a gente também possa alavancar as redes 5G desses provedores ou novos entrantes no mercado móvel em 5G que tem aí realmente alguns desafios a cumprir. E para 2025, o que vem de novidade? O que você já viu que é preciso fazer? Bom, vamos lá. Eu vejo primeiro assim, o ano passado a gente trouxe a IA como uma novidade. Esse ano a gente já viu uma série de aplicações. E aí, reportando ao que a própria NVIDIA falou, assim, a gente vai ter uma revolução de IA muito forte. A velocidade da introdução do IA é muito forte. A gente vê isso em vários segmentos, né? Não só para a questão de Customer Experience, não só para a questão de tratamento massivo de dados, né? Mas, principalmente, para que a gente torne mais eficiente as nossas próprias redes de telecomunicações. Eu lembro que quando eu fiz a implantação lá atrás, do GSM, da Claro, né? A gente tinha só para São Paulo 200 engenheiros de RF. Hoje, é claro, trabalha para o Brasil inteiro com 10% disso. Por quê? Porque as redes hoje já são autônomas, elas operam por software e tem cada vez mais uma introdução de IA para fazer esse tipo de rede. Eu acho que isso já... A gente viu em Barcelona acontecer, a gente viu aqui também. Eu acho que isso é uma grande mudança que a gente vai ver cada vez mais aqui no mercado de 2025. Eu espero ver cada vez mais isso. redes gerenciadas como um todo, mas também em termos de serviços. Isso é um tema que a gente já viu sendo pontuado esse ano aqui. Agora, o ano que vem, a gente vai ver cada vez mais onde você vai começar a ter integrações muito interessantes entre operadoras, entre corporações, entre prestadores e integradores de serviços. Acho que cada vez mais a gente vai ver essa composição de vários novos, novos velhos elementos de rede. Eles estavam lá sempre presentes, já participaram, só que com novos papéis. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vai começar cada vez mais a enxergar no mercado, porque a gente não vai ter mais um... Aquele one-stop show, né? Que o cara que você vai lá e compra tudo dele. Não. Ele vai ter que compor, montar cooperativas de trabalho para que você possa oferecer ao seu cliente, porque cada cliente vai pedir soluções customizadas. Isso é uma coisa também que eu espero... A hiper-personalização na base mesmo. Na base, junto à corporação mesmo, junto àquele cara que está... Pô, eu tenho uma empresa de alimentos e ela é de biscoitos. Como é que eu faço para trabalhar isso? Aí eu tenho uma solução para isso. Eu estava conversando com a turma do Senai sobre a gente ter um projeto de trabalhar padarias. Padaria, basicamente, o que é? É farinha, é água e é energia. Como é que você compõe esses três elementos para tornar a sua produção na padaria cada vez mais eficiente? E aí você tem... Vai ter um especialista de varinha, vai ter um especialista de água e vai ter um especialista de energia. E esses três vão conversar para poder tornar a produção da padaria cada vez mais eficiente. E quando será o Fitiocom 20, 25? Vai ser na primeira semana de outubro. De outubro, eu acho que ela começa a 30 de novembro. Desculpa, não tem a data agora exatamente na cabeça. Mas é a primeira semana de outubro. A gente vai ter aqui mesmo o São Paulo Expo. E a gente tem uma comum novidade que o ano que vem a gente vai estar com os nossos colegas da saúde. A Health Innovation Show vai estar aqui no pavilhão 3 e nós vamos estar no pavilhão 1 e 2. Então nós vamos cooperar aqui também no mercado de saúde de tecnologia. A Health Innovation Show vai estar aqui no pavilhão 1 e 2. A Health Innovation Show vai estar aqui no pavilhão 1 e 2. A Health Innovation Show vai estar aqui no pavilhão 1 e 2. A Health Innovation Show vai estar aqui no pavilhão 1 e 2. A Health Innovation Show vai estar aqui no pavilhão 1 e 2. A Health Innovation Show vai estar aqui no pavilhão 1 e 2.